Minhas caras, meus caros. A reforma tributária tramita por intermédio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Isso significa que são necessários 308 votos na Câmara e 49 no Senado, pelo menos, para que haja aprovação. Em duas votações em cada casa. Não é uma tarefa corriqueira, é um número grande, claro. Ainda que o governo tivesse uma base gigantesca na Câmara, e nós sabemos que não tem, seria um número enorme. O Arthur Lira, presidente da Câmara, está sinceramente empenhado em aprovar o texto, ele abraçou essa causa. E aí se poderia dizer, bom, então, está tudo resolvido, porque ele é ali um dos manda-chuvas do Centrão, e, portanto, ele pode conseguir esse número. Não, não é assim, o Centrão não tem 308 deputados. E, nesse caso, há interesses dos mais variados que se encontram e se confrontam aos interesses políticos, por exemplo, os governadores, e eu já digo qual é, quais são esses interesses, e há os interesses de grupos econômicos mesmo, de setores de economia que estão representados lá no Congresso. O agronegócio tem suas reclamações, o setor de serviços tem suas reclamações, a indústria, enfim, toda essa gente fala, bom, é o normal da democracia. E é por isso que a reforma tributária nunca saiu. Eu até brinquei no programa da Coisa, que eu ouço falar disso, desde quando eu estava começando a me nascer barba ali pelos 13 anos. Já faz tempo, e até hoje, nada. Mas, se justiça se faça, esta é uma das vezes em que se chega mais longe. Qual é o interesse político principal aí? Vejam só. Um dos pilares da reforma tributária é substituir cinco impostos, três federais, um estadual e um municipal, por dois impostos. A contribuição sobre bens e serviços juntaria IPI, PIS e COFINS, que são impostos federais. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Olha aqui. Não é segredo para ninguém que governadores usam o ICMS para atrair, por exemplo, empresas. Vem para cá, você paga menos aqui. E aí gera mais empregos. Tem toda a cadeia produtiva. Se arrecadam outros impostos, mas dá um incentivo ali, reduzindo o ICMS. É a guerra fiscal. E isso é péssimo para o Brasil. Também as prefeituras fazem isso com o ISS. Muitas vezes. Nós temos paraísos fiscais municipais. Não é segredo para ninguém. A medida que você tem esse imposto, diminui a capacidade que o governador tem de usar o ICMS para fazer política e para atrair investimento. Bom, mas por que que ainda assim, 26 dos 27 governadores se dizem favoráveis e só o Ronaldo Caiada é contra? Porque há uma barafunda fiscal no Brasil hoje, arrecadatória, que prejudica a economia. E ainda bem que eles estão empenhados em mudar isso. Agora, é preciso ver como, ontem, governadores do Sul e do Sudeste se reuniram com o Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que é o relator do texto, para levar pelo menos dois pleitos que eles consideram importantes. Bom, ICMS e SSS, como é que isso vai ser distribuído? O Conselho Federativo se encarregará disso. Um órgão que terá, em princípio, um representante de cada estado. Portanto, composto por 27 pessoas. Que fossem dois representantes que ele trazem, 54 pessoas. Ou então vai se criar também uma representação municipal, mas sem proporcional. Qual é a questão? O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, vocalizou. Ele falou, bom, norte e nordeste, por exemplo, poderiam se juntar, formam 16 votos, e sul e sudeste sempre teriam seus pleitos derrotados. Então, não pode ser assim. Se fala de se criar uma representação também na esfera das regiões. Como? Não está muito claro. Mas, de qualquer modo, nesse exemplo que eu dei, 16 estados de duas regiões não imporiam a sua vontade sobre os demais governadores, ainda que em número menor, porque eles seriam apenas 11, mas de três regiões. A ver. A mais. Fundo de desenvolvimento regional. Há uma possibilidade que, no começo, os estados percam a arrecadação. Então, existe esse fundo para compensar, que começa com 8,25 bilhões em 2025, chegando a 40 bilhões em 2033. Como é que se distribui isso? Na proposta, usa-se a regra do PIB invertido. Os estados mais pobres recebem proporcionalmente mais. O Tarcísio, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz, por exemplo, não. Tem que levar em conta também a população dos estados. E ele diz ainda, e o cadastro único do Bolsa Família. Porque, afinal de contas, pobres nos seus estados, mas são as pessoas. Parece que essas questões podem ter uma resposta positiva. Fácil? Definitivamente não é. É isso aí.